Domingo dia 5 inicia aqui no município de Rolim de Mungorá o Liquida Rolim Uma oportunidade de movimentar o comércio e trazer também clientes de outras regiões A gente vai fazer um tour pela cidade para saber os comércios Qual a expectativa para essa mega feira que acontece aqui na cidade Esse é o primeiro ano da Maria e Maria no Liquida Rolim Nossa expectativa é muito grande e a gente sabe como cliente Essa promoção já vem de vários anos que movimenta toda a nossa cidade Movimenta a região, então a gente tem expectativa de clientes aqui da nossa cidade E das cidades vizinhas para estar vindo aqui principalmente no domingo, dia 5 Que é o primeiro dia da nossa liquidação aqui A gente fez uma outra reformulação aqui dentro da loja A gente está ainda na organização aqui da loja Trazendo as peças promocionais, formulando os descontos Para ficar bem atrativo para os nossos clientes A expectativa acho que vai ser muito boa, né? Porque assim, tudo já começou, já teve vacina E por não ter o ano passado, então assim, eu acredito que esse ano vai ser o sucesso Uma oportunidade para quem está querendo economizar, né? Que já está precisando de comprar, então o momento é agora A gente já está colocando as bandeirinhas, já estamos fazendo divulgação Porque domingo a gente espera todo mundo aí para vir mesmo